Seleção de ofertas Casa Show. Fala aí, Bernardinho! Eu fui chamado para fazer uma seleção dos melhores. Só quem for campeão vai ser escolhido. Olha só quem vai entrar. Argamassa Quartzolite Saco de 20kg, R$ 6,90. Porcelanato Portinari, R$ 45,00, R$ 29,90, metro quadrado. Kit Loft para banheiro, R$ 299,90. Grátis acessórios. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Casa Show. Casa Show. Você sonha, a gente realiza. R$ 5,00, R$ 5,00.